NFT do código original da web é vendido por 5,4 milhões de dólares. Valor obtido em leilão de arquivos será destinado a iniciativas apoiadas pelo criador da Ouro de Weed Web, Tim Bernersley. Os arquivos com o código fonte original da Ouro de Weed Web foram vendidos nesta quarta-feira, 30, por 5,4 milhões de dólares, cerca de 26,9 milhões de reais. O material criado por Tim Bernersley estava sendo leiloado há uma semana. A venda foi realizada por meio de um NFT, Non-Fungible Token ou Token Não-Fungível, em um leilão organizado pela Sotebis. O lance inicial era de 1.000 dólares, 4.900 reais. O NFT é um certificado de propriedade ligado a um produto digital, como imagens, vídeos, animações, fotos, áudios e textos. O leilão não causará nenhuma mudança na web, que ainda poderá ser acessada normalmente. A oferta envolveu apenas registros originais criados por Bernersley entre outubro de 1990 e agosto de 1991. Os arquivos com o código fonte da web têm ao todo cerca de 9.555 linhas, e contam com a data em que foram criados. Além desse material, o NFT inclui uma animação de 30 minutos, que reproduz a criação do código usado no projeto, um arquivo com uma carta, em que Bernersley reflete sobre o processo de criação, e um pôster digital com a imagem do código. O leilão marcará a primeira vez que Bernersley ganhará dinheiro diretamente com sua invenção. O código criado por ele nunca foi patenteado, e entrou em domínio público à época da criação. A SOTBIS, que classificou os arquivos da web como um dos artefatos digitais mais significativos historicamente já vendidos, afirmou que o valor será destinado para iniciativas apoiadas por Bernersley. A venda de NFTS se tornou muito popular nos últimos meses. Um dos mais caros até o momento, foi a colagem digital do artista norte-americano Mickey Winkelman, conhecido como Beple. O token foi vendido por 69,3 milhões de dólares em um leilão na Xristis. O leilão da colagem digital, também foi a primeira venda de uma obra de arte eletrônica por uma grande casa de leilões. Em junho, um único NFT criptopunk, uma imagem pichelada de um rosto de um personagem de cartão, foi vendido por 11,8 milhões de dólares na SOTBIS. Os leilões envolvem até NFTS de memes. Em abril, o meme de uma garota em frente a um incêndio, foi vendido por 473 mil dólares. Entre as imagens famosas na internet, o recorde é do meme Doge, vendido em junho por 4 milhões de dólares. No YouTube, G1 explica o que é NFT. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia, e de muitas outras.